E aí gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma das opções do clipe buzina de Pabllo Vittar Coloquei lá no Instagram pra vocês voltarem Vocês me surpreenderam que escolheram a rosinha Eu achei que vocês escolheram a que é rosa e azul Então vamos de rosa hoje Comecei com a sombra 32 da Mais Vaidosa Ela é um tom de rosa mais queimado E aí eu vim com ela primeiro por todo o meu côncavo com o pincel a esfumar Depois que eu apliquei ela eu vim com o rosa mais abertinho Que é esse aqui do Dude Blush da Avon O rosa sincero, é isso? Rosado sincero Vim com ele por cima do côncavo já feito Só pra abrir um pouquinho ali perto do corte Logo em seguida vim com o Spotlight Palette Que é uma paleta da parte do Brof Com essa sombra Oleander Não sei se é assim que fala Mas coloquei ela ali no iluminado da sobrancelha E depois vim com o corretivo cortando ali o cut E eu vou fazer esse corte do cut crease lá pra fora A gente vai fazer um cut aberto Em direção às têmporas Em seguida vim com a mesma paletinha parte do Brof Com a Pro Seco Que é um rosa mais brilhantinho E vou cobrir e selar todo esse corretivo com ela Levando pra fora Agora voltei com o rosa ali pra esfumar a raiz dos cílios inferiores E logo em seguida vim com o amor da minha vida Que é esse delineador da Make B Um delineador incrível Ele é muito fino Eu gosto muito dele Ele é super preciso Bem pretinho Ele não tem um acabamento mate Ele fica meio vinil Mas não me incomoda Não é um brilho que me incomode Eu acho que já tô no terceiro ou quarto frasquinho dele já E dessa vez eu deixei o delineador todo Eu acho que eu nunca mostro ele completo pra vocês Como é que eu faço E esse delineador realmente me ajuda demais Não sei se eu já tô acostumada também Mas eu gosto muito dele Em seguida peguei a minha Super Strong Que é a cola de cílios da First Kiss E peguei essas pedrinhas Que são de decoração de unha Mas eu amo usar Assim, tenho... Estou ficando viciada de colocar ela em maquiagem Colei uma no cantinho lacrimal Outra logo embaixo Rímel E a gente já tá preparada para os postiços Como a minha boca tá muito ressecada Por causa do Rocutan Eu optei por um batom mate O rosê mate da Contengram Mas logo em seguida passei o Juicy da Urban Decay Pra dar uma hidrataçãozinha extra nele E é assim que fica A minha tentativa de virar Pablo Vittar Fora um dia Espero que vocês tenham gostado É uma maquiagem que eu tenho gostado muito de fazer Que é delineado com pedrinhas Eu tô um pouco viciada nisso Eu espero que vocês gostem Me sigam nas redes sociais Me dá um like aqui no vídeo Comenta se você usaria essa maquiagem Compartilha se você gostar do vídeo E é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau